É nessa sexta-feira, dia 11, grande torneio de bolinho no Rota 72. Somente 24 jogadores, prêmio uma Twister 2003. Uma moto Twister no Rota 72, lá em Louveira, interior de São Paulo. Prepara o coração que vai ser emoção do começo ao fim e a transmissão dos jogos pelo No Trabalho Biliar, o canal da sinuquinha. A gente se vê por lá, em Louveira. A partir das 15 horas da tarde, o jogo começa a ser rasgado no Rota 72. A rota dos jogos será em Louveira, interior de São Paulo. A rota dos jogos será em Louveira, interior de São Paulo.